Olha, e nesse segundo bloco descobrimos lugares ótimos, onde além de comer, você pode apreciar uma vista maravilhosa. Cada vez mais cresce o número de vegetarianos e veganos. Outro dia ali, numa dessas bandeiras aí, que une todas as tribos mesmo, a batata. Pois é, vegetarianos, veganos, quem sabe até a gente poderia trocar a pomba da paz por uma batata. E aqui tá Léo. Tudo bom, Léo? E aí, o baiano tá aderindo? Tá aderindo, com certeza, cada vez mais. Vamos bater um papinho e explicar como é que é essa novidade aqui, com o restaurante vegano. Me conta, Léo, é bi-vegan ou bi-vegan? É bi-vegan, na realidade a escolha do nome foi pensando em uma coisa que poderia ser falada universalmente. Então, as pessoas chamam de be-vegan, be-vegan, mas vem de um trocadilho de seja vegano, do inglês de be-vegan. Então, a ideia é essa. Mas, sim, que Salvador tá aderindo ao veganismo. E tem crescido, assim, de forma exponencial nos últimos anos, o veganismo aqui na cidade. E comer bem, não é verdade? Mas saudável. E produzir, criar sua própria horta, isso também cria... Sim, com certeza, tem tudo a ver. Os restaurantes vegetarianos, pelo fato de já ter envolvimento com uma ideologia de uma alimentação melhor, envolve também a prática de consumo de orgânicos, de consumo de produtos que sejam produzidos localmente. A bi-vegan também tem uma parte disso. E pra quem não sabe, a diferença, né? Que é pra gente perguntar do vegetariano pro vegano. Fala pra gente. Sim. Na realidade, o termo vegetariano, o correto seria utilizado pra quem só consome produto de origem vegetal. Aí você tem ovo lácteo vegetariano, aqueles que comem ovos e tomam leite. O lácteo vegetariano, que só toma leite, mas não consome nada de carne. E o vegetariano que não consumiria nada de carne. E o vegano vai um pouco mais além, que aí envolve uma filosofia de vida que tem a ver com a prática total de não exploração de nenhum ser vivo. Então você envolve uma coisa além da alimentação. Na questão do vestuário, na questão de cosméticos que, de repente, de empresas que testam em animais. Então é uma coisa que vai um pouco mais além. É uma tentativa. A Greenpeace é a da Glodez. A Greenpeace é um caminho. Não sei se todos que estão na Greenpeace são vegetarianos, mas eu acho que deveriam ser. Acho que quem tá envolvido na questão ecológica é um ponto crucial o vegetarianismo. Estar na Barra é um ponto, foi crucial, esse ponto, essa escolha de estar no bairro da Barra. Sim, foi uma escolha pensada. Foi? A localização é, com certeza, estratégica. A gente tem uma frequência de turista muito grande. Lá fora, como a gente estava conversando antes, no exterior tem mais adeptos ao vegetarianismo. Então a gente tem vários hotéis e pousadas aqui que os turistas vêm em peso pra cá procurando comida vegetariana. Porém, a gente tem um público muito grande de pessoas de Salvador e de turistas de outros lugares do Brasil também. Mas, assim, foi uma surpresa pra Be Vegan a procura de pessoas que não são vegetarianas, não são volácteos, são olívoros, comem de tudo. E buscam uma alternativa, de repente, pra uma vez na semana, pra não comer carne, pra provar. Muita gente curiosa. Aí a curiosidade chama aqui, aí experimenta uma vez, aí volta. Que bom. É sinal que é muito bom, Be Vegan. Então, falar pra todo mundo aqui, vem experimentar. Eu vi até que você tem um público bem diversificado, senhoras entrando, eu vi jovens, não é verdade? Sim, sim. É bem verdade que a maioria, talvez, do público seja de jovens. Mas é uma coisa que foi acontecendo com o tempo. As pessoas foram conhecendo e público jovem foi trazendo os pais. E hoje, sim, é bem variado. Sim, a gente tem desde casal de pessoas, sabe, com mais idade que vem, até jovens e que trazem filhos, famílias inteiras que vem. É bem legal. Olha, eu não sou vegana, eu não sou vegetariana, mas sou o tipo da pessoa que adoro. Eu procuro comer menos possível de comidas manufaturadas, né? É, industrializadas, perdão, industrializadas. Então, o que tem em casa, eu como de ótimo. Então, eu acho que eu vou querer provar uma vegana e chamar. Qual é o horário que você está aberto, os dias? Fala pra gente. Sim, a gente, o horário de funcionamento é de terça a domingo, das 16h às 22h. Segunda-feira, a Biviga fecha pra descanso. Inclusive, é o funcionamento em feriados. Normalmente, a gente está aberto. Então, eu convido a todos vocês, se terem experimentar uma coisa inusitada, vegetariana, saborosa, vem conhecer aqui a Biviga. Então, pronto. Então, vamos conhecer a Biviga. Vamos lá. Ok. Olha aqui. Que tal, depois de dar uma volta no Museu Náutico, no Farol, nos Fortes aqui, você dá uma paradinha pra tomar um café, um vinho, quem sabe. Aqui, ó, no Café do Forte. Já comandado por Lúcio Galdens e sua esposa Roberta, já se tornou um ponto de turistas e baianos, é claro, viu? E aí, Lúcio? Ótimo. Obrigada. Vamos bater um papo, falar como é que está aqui dentro de um museu. O Farol da Barra. O Farol da Barra. Muito bom, né? É um centro cultural maravilhoso. Pois é, Lúcio. Conta aí o diferencial de ter um café dentro de um museu. É maravilhoso, né? É um centro cultural, o Farol da Barra. Então, a gente tem vários atrativos aqui. Toda a história da navegação, sala de exposições, três salas de museu, a própria Torre do Farol da Barra, que você sobe, você vê Salvador em 360 graus. E você ter um café aqui é você fazer parte também disso aí, né? É muito importante para a gente. É um forte muito antigo. As pedras aqui são 500 anos de idade. Então, foi uma emoção muito grande, eu te falo, o primeiro dia que a gente passou a funcionar aqui, por poder fazer parte dessa história. De manhã, você fala um café dentro de um museu, é uma delícia. Café 100% orgânico, que a gente trabalha aqui, né? Da Chapada Diamantina. Ah, que bom, a da Chapada, viu? Eu nem conheço. Mas me conta, você é morador também da Barra, né? Sou morador da Barra, né? Nasci no subúrbio em Piripiri, mas moro na Barra há 40 anos. E amo isso aqui, para mim é um bairro maravilhoso, um bairro charmoso, cheio de história, cheio de vida, cheio de gente bonita. Na Barra, você faz tudo, né? Você pratica esporte, você sai, você come, você se diverte. É um grande surfista aqui, viu? Gosta, adora de pegar onda. Tem altas ondas, uma das melhores bancadas que a gente tem aqui no Brasil, né? E agora acabamos de conseguir o decreto, foi assinado o decreto do Parque Marinho da Barra, onde está tendo toda a preservação entre os fortes do Forte Santo Antônio e Forte Santa Maria. Então toda essa baía aqui na frente vai ser preservada, mais preservada ainda. Isso é muito bom. E falando um pouco mais desse ponto aqui, que você tem, conseguir unir a cultura, né? O acesso à cultura, à história da baía. E é um momento em que a pessoa pode vir relaxar e ainda apreciar a Baía de Todos os Santos. É, nós somos agraciados por estar aqui, né? Na ponta da Baía de Todos os Santos. Então é um visual deslumbrante, literalmente deslumbrante, onde a gente compara com os lugares mais lindos do mundo, né? Você passar um final de tarde aqui dentro do Farol da Barra, com toda essa história, assistir o Porto do Sol, escutar uma boa música, tomar um café, tomar um vinho. É realmente maravilhoso. E o baiano já está comprando essa ideia de vir, tomar um café, apreciando a calmaria que a gente, dizem que a gente tem, mas a gente não se auto-aprecia, a gente não faz esse turismo interno, não é verdade? Você tocou num assunto bem importante. É impressionante, assim, como uma cidade tão histórica, tão cheia de cultura que nós temos aqui em Salvador, na Bahia como um todo, né? É muito pouco frequentado pelos baianos. Então empreendimentos desse tipo, dentro de um centro cultural da história de Salvador, é muito importante, porque a gente vem ganhando cada vez mais a presença do soltero-apolitano. Eles vêm, frequentam. Pô, que lugar ali? Nunca entrei no Farol da Barra. Precisou abrir um café para eles poderem. Isso, tem um gatilho, na verdade. E hoje já está sendo super frequentado pelo pessoal de Salvador. Então as senhoras vêm tomar um chá no final da tarde, ou vêm fazer um brunch de manhã. Ah, que ótimo. O pessoal vem tomar um vinho na noite. A noite aqui dentro do Farol da Barra é a coisa mais linda. O pôr do sol, a gente se acha, né? Mas é um dos mais bonitos. É um dos mais bonitos do mundo. Na verdade, dizem que é um dos locais do mundo que o sol realmente encosta no mar. No mar, literalmente. E é literalmente no mar, ele flui, né? É lindo demais. E cada dia é um novo espetáculo. É, é lindo. Não existe um pôr do sol igual ao outro. Todos os dias as luzes são diferentes, o visual é diferente. Então a gente tem clientes aqui que vêm todo dia. Ótimo. E para falar em clientes, o seu horário, fala para a gente o horário, quem quiser tomar um café, um vinho à tarde, um café, um brunch. A gente funciona de terça, quarta e domingo, das nove às dezoito, quinta, sexta e sábado, das nove da manhã às vinte e uma. E o café, depois que você entrou, às vinte e uma, aqui dentro até às vinte e três, funcionando. Gente, o dia inteiro, em vereda à noite, então você toma café, conhece o museu, dá uma volta na barra e vem ver o pôr do sol tomando vinho. É maravilhoso. É um programa completo. Tanto para todas as idades. Então você pega aqui crianças se divertindo, correndo pelo pátio, você pega os adolescentes já se entretendo com a história, com o museu, com toda a cultura que a gente tem aqui dentro. Os pais tendo um bom serviço, uma boa alimentação, então é bem bacana. Bom, então já que eu estou aqui, eu quero conhecer e apreciar essa vista maravilhosa. Claro. E pegar uma visão linda, viu? Uma visão linda. E apreciar essa vista aqui é um branche, né? Nesse horário do dia tem que ser um branche. Maravilhoso. Olha que delícia. Ah, muito bom. Quem está aqui, olha, é um branche. Claro que eu tinha que vir aqui para fora, né, gente? Tem que experimentar todos os cantinhos. Os cantinhos. Então a gente tem uma seleção de queijos aqui, né? Então você monta a sua tábua com vários cheios de queijo, queijo de cabra, queijo italiano, queijo francês, queijo argentino, queijo brasileiro. A gente que gosta muito de queijo, come o queijo todo. É uma maravilha. Os aleazinhos de abacaxi. Abacaxi, né? Abacaxi que você não pode. Tá, gente. Maravilhoso. Muito bom. E aqui é o queijo. É uma manteiga de ervas. Uau. A gente faz uma manteiga especial com tomilho, alecrim, salsinho. Muito bom. Eu adorei. Eu adorei essa geléia. É alho. Nossa, esse aqui é tranquilo, mas tem orelha de já pego aqui, mas é cheio. Não, ali, tem uma piscina secreta ali no fundo. Tá lindo. Lúcio, obrigada. Obrigado, velho. Obrigada, viu? A situação. Obrigada. Aproveita esse lugar maravilhoso. Maravilhoso. Vou dar uma voltinha daqui. Aproveite. Imagina só, depois de uma viagem em um dos mais belos patrimônios arquitetônicos de nossa capital, você relaxar tomando vinho, um café, olhando essa vista aqui, ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.